Música Bom, vale, eu faço a casa Pra não me esforçar Pra minha casinha Eu toco a flautinha Eu gosto é de brincar De vale, é minha casa É onde eu vou morar Mas eu não me amofilo Vou tocando violino O que eu gosto é de dançar Música 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 Eu faço a minha casa Com pedra e com tijolo Pra trabalhar não sei dançar Pois não sou nem um tolo Música Música Ele não sabe brincar Nem cantar Nem dançar Só que sabe é trabalhar Música Podem rir, dançar e brincar Que não vou me aborrecer Mas não vai ser brincadeira Quando o lobo aparecer Música Música Quem tem medo do lobo mau Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau Quem tem medo do lobo mau Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau Dê um soco no nariz Eu tolho o bofedão Eu tolho o puta pé E roda ele no chão Quem tem medo do lobo mau Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau Abra essa porta e deixe-me entrar Entrar nessa casa Nem pensar Vou enxar e vou soprar E a sua casa vai voar E a sua casa vai se desculpe E a sua casa vai se desculpe São espertos demais para mim, eu vou embora para casa. Fui embora! Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, quem tem medo do lobo mau? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, quem tem medo do lobo mau? Quem é? Sou uma pobre velhinha que perdeu a maizinha, abram essa porta e me deixem entrar. Entrar nesta casa não é nem pensar, essa pele de ovelha não vai nos enganar. Vou enchar e vou soprar, e a sua casa vai voar. Fui embora! Fui embora... Fui embora! Fui embora! Fui embora! Eu cansei de preveni-los do que ia acontecer Aqui estou para acudi-los Se esse lobo aparecer Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau? O que está aí? Sou um vendedor de escovas Quero lhes dar uma amostra grátis Obrigado Agora te peguei Está bem Agora podem se preparar Que vou inchar, vou soprar E a sua casa vai voar E a sua casa vai voar Tirei bem-vindo. Tirei bem-vindo. Lobo mau, lobo mau, lobo mau, que tem medo do lobo mau?